Hoje vamos falar então de drenagem, né? Que tá super na moda e que faz bem pra toda mulher, né? Exatamente, Thaís. Esse método que eu já venho trabalhando há quase 3 anos é o método de drenagem Renata França. Ele é um método diferente quanto a manobras, ao ritmo e consequentemente esses resultados são mais prolongados. Bom, existe uma diferença entre a drenagem linfática e a massagem modeladora. Hoje nós vamos começar pela drenagem, porque a drenagem ela requer movimentos mais leves, é isso? É, é sim, mas são mais leves. A modeladora ela tem uma intensidade, um ritmo, uma sequência bem maior e mais profundo. Pra gente conseguir mobilizar então aquela célula de gordura. A drenagem não, a drenagem a gente vai conduzir aquele líquido todo excedente que tá ali no organismo, que tá nos membros, que tá no corpo da paciente. Fazendo com que flua e ela elimina através da urina, através do xixi, são as formas que ela vai eliminar o que tá excedendo no organismo dela. Música